Olá, está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça. O Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a UNISA, Universidade de Santo Amaro. Representando o IPAM, contamos com a presença da doutora Herta Padilha de Oliveira, que é vice-presidente do IPAM e também juíza da nona varacível do Fórum de Santo Amaro. Muito obrigado pela presença, doutora. Como vai, professor Flávio? Hoje conosco, contamos com a presença do doutor James Allen do Santos Franco. Doutor James Allen do Santos Franco, ele é advogado previdenciarista, é professor universitário e mestre pela PUC de São Paulo. Como vai, professor? Tudo bem? Olá, tudo bem. É um prazer tê-lo conosco. Para mim também. O doutor James hoje aborda o tema As Modificações no Sistema de Pensão Previdenciária. Vamos então abordar o direito previdenciário. E para começar, doutor, eu gostaria de uma explicação de uma forma um tanto mais genérica. O que é uma pensão? Pensão é uma espécie de benefício. O sistema previdenciário hoje, o regime geral de previdência social, o INSS, é composto por dez benefícios. Quatro aposentadorias, três auxílios, dois salários e uma pensão. E dois serviços, o serviço social e a reabilitação profissional. Dentro desse universo todo, então a pensão é um tipo... Pensão por morte é uma espécie de... E dentro do tipo pensão só temos um. Sim, uma espécie de benefício chamado pensão por morte previdenciário. Pensão por morte. Então quando se fala pensão, deve-se enfocar então a pensão por morte. É que de maneira geral, o segurado acaba falando que ele é um pensionista do INSS. De uma maneira geral, com uma linguagem bastante voltada ao senso comum, todos são pensões, entre aspas. Mas tecnicamente só há uma pensão, que é a pensão por morte. E foi essa pensão que foi mais alterada nessa última reforma legislativa? Sim, dentre os benefícios foi o que mais significativamente sofreu modificação, né? E junto com o auxílio doença também, que alterou um pouco. Mas foi bastante significativa, né? Essas alterações da pensão por morte. E quando que uma pessoa faz jus à pensão por morte? Bom, o fato gerador, nós falamos que para a pessoa fazer jus, né? Uma dessas coberturas previdenciárias, o direito previdenciário, né? A previdência social, cobre riscos sociais. Então trata-se de obrigações que o trabalhador, né? Ou que o empregado precisa contribuir. Ele tem que ser filiado, inscrito à previdência social. E contribuir com a previdência social. E mediante um risco social, seja doença, seja tempo de contribuição, seja invalidez, seja acidente ou seja morte. Então o requisito morte é o que precisa acontecer para que os dependentes desse falecido recebam a benefício de pensão por morte. O pressuposto é a morte do contribuinte, então, no caso, do assegurado. Isso, do assegurado. E essa família que perde esse assegurado, como é que ele deve se posicionar perante o sistema previdenciário para fazer jus, para, enfim, chegar a esse benefício? Então, a gente sabe que é um momento delicado, né? Um momento de luto ali, familiar. Mas é um momento em que alguém precisa ter um pouco de lucidez, né? Um pouco de sangue frio nesse momento e ir até a previdência social. Levar a carteira profissional, levar os documentos, RG, CPF, comprovante de residência, levar a certidão de casamento, né? A certidão de nascimento dos filhos para darem... União estável da Direito? Também. Então, essa é uma outra pergunta que eu ia fazer. Quem é considerado, então, dependente para a finalidade de receber esse benefício? Existem três classes de dependentes, né? No Direito Previdenciário, né? No Regime Geral de Previdência Social, junto ao INSS. A primeira classe são justamente o cônjuge, companheiro, né? O cônjuge ou companheiro e filhos. A segunda classe são os pais, só que a primeira classe de dependentes, a presunção de dependência econômica, o nome já diz, é presumido, né? Presumem-se a dependência econômica. Então, os familiares, a esposa, o companheiro, a companheira e os filhos não precisam demonstrar dependência econômica para o INSS, porque a lei, assim, já entende, né? Já presume. Os dependentes de segunda e terceira classe, no caso, segunda classe, os pais precisam comprovar dependência econômica, porque se não comprovar dependência econômica, o pai ou mãe não receberão a pensão por morte de um filho falecido. Mesmo que esse filho seja solteiro, tenha convivência no âmbito familiar com o pai e mãe, também precisa fazer essa comprovação. porque não é, é obrigatória essa comprovação. É porque, nesse caso, a dependência, nesse caso, não se presume, ela tem que ser demonstrada. Tem que ser demonstrada e comprovada. E uma outra questão, é muito comum, a gente sabe que isso deve interessar para muita gente, porque muitas pessoas trabalham desde cedo e porque passaram por diversos empregadores que não registraram carteira, não fizeram qualquer tipo de recolhimento, nunca recolheram o INSS. O que acontece? E, de repente, acontece um infortúnio desse. Um risco social, né? A morte. O que ele pode fazer? Ou ele ou a família, né? Porque, se for no caso da morte, vai ter que ser a família que vai ter que procurar. Existe alguma forma de receber esse benefício, de reconhecer o direito a esse benefício? Primeiramente, nós demonstramos o seguinte, que a contribuição previdenciária, ela não é facultativa, ela é obrigatória e compulsória. Ou seja, se a pessoa trabalhou e não contribuiu, ela está em débito com a previdência social. Então, se ela trabalhou na modalidade de empregado, né? Ele é um empregado de uma empresa e não teve a sua carteira assinada, ele precisa entrar rapidamente com uma ação trabalhista, comprovando esse vínculo. Por quê? Porque, neste caso, a obrigação de recolhimento não é dele como empregado, mas sim da empresa. E, para fiscalizar, a obrigação é do INSS. Então, há muitos casos em que, muitas dessas realidades, o trabalhador consegue, na justiça, ter deferido ali o seu benefício previdenciário, seja a pensão por morte ou outros benefícios. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco do Diálogos em Justiça. Continue conosco dentro de instantes e estaremos de volta. A situação da pobreza como se estimula. Feminicídio, ele seria vamos gastar. Ou existem outras espécies de agressão. Claro, tem parecido. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam. Tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere. Eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Anota aí. Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. A situação da pobreza, como que se estimula? O feminicídio, ele seria o desgraçado. Ou existem outras espécies de agressão. Já, não tem parecimento. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre a UNISA, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje estamos abordando o tema As Modificações do Sistema de Pensão Previdenciária. Abordando o tema, contamos com a presença do Dr. James Allen, do Santos Franco. Me chamou a atenção no bloco passado, doutor, o fato de o senhor ter citado fazer prova através de uma ação trabalhista. Se o órgão previdenciário é o que fiscaliza, ele já não teria ciência de si que esses depósitos não foram feitos, que esses recolhimentos não foram feitos. Então, no caso, o beneficiário ainda tem que procurar a via judicial para fazer uma prova nesse sentido? Sim, sim. Aqui surge um grande problema. As decisões trabalhistas, elas não são aceitas junto ao INSS, junto à Previdência Social. Então, muitos trabalhadores que comprovam seus vínculos profissionais, junto a ações trabalhistas, junto ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho, eles não conseguem fazer com que essas decisões sejam homologadas, sejam deferidas pelo INSS. Então, o trabalhador ou o segurado, ele precisa entrar com uma outra ação junto à Justiça Federal, para aí sim ele conseguir dar validade a esse vínculo reconhecido lá no direito do trabalho. Bom, para a gente tratar, então, mais especificamente agora da pensão por morte, antes da reforma, antes dessa alteração legal, quais eram os requisitos para a obtenção dessa pensão por morte? Então, a primeira questão que a gente fala, né, sobre essa modificação, que essa modificação, ela não nasce através de uma modificação legal, através de uma lei, e sim através de uma medida provisória, né, de 30 de dezembro do ano passado. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Véspera do ano novo. Véspera do ano novo e já está em vigor. E o que ela modifica, né? Ela modifica, substancialmente, a questão da carência. Por quê? Porque antes, né, com a lei antiga, lei 8.212, 8.213, não se exigia carência para que a família ou os dependentes requeressem os seus benefícios de pensão por morte. E hoje se exige a carência de 24 contribuições para que o familiar consiga ver deferido esse benefício de pensão por morte. Mas mesmo para os filhos? Para qualquer um? Sim, para qualquer um. Mesmo para os filhos. Porque a gente imagina, né, pensa que deve ter um fundamento para a alteração da lei. Então, você calcula, bom, 24 meses de carência porque está pensando na figura do cônjuge, que pode ser uma pessoa jovem, que tem condição de trabalhar, ou coisa do gênero. É uma pessoa jovem, que tem condições de trabalhar e tem condições de sustentar o seu filho. Então, e aí? Sim. Os filhos ficam sem a pensão? Eles não estão cobertos, eles estão descobertos pela previdência social no que tange ao benefício de pensão por morte. Lembrando-se que, no caso de morte, nós falamos assim, morte morrida, né? Não morte, por exemplo, advinda de um acidente de trabalho, por exemplo, né? Uma morte natural, no caso. Se for uma morte natural, né? Ou também uma morte por acidente de trabalho, ou por acidente diverso, aí sim ele está coberto. A família mantém a cobertura previdenciária da pensão por morte. Bom, e supondo que o único pai... Provedor? O único provedor vivo seja esse que faleceu, o que será feito das crianças? Então, sobra o direito civil para ingressar com ações de alimentos, contra os avós, sobra o mercado de trabalho... Para as crianças. É um negócio meio absurdo. No caso, para a viúva ou para o viúvo, né? Não que eu concorde com isso. O nosso entendimento é que isso... Não, eu entendo. Acho que vamos deixar bem claro isso. A gente não concorda nem discorda. A gente está querendo entender, né? Porque a gente quer entender qual a lógica diante da modificação. Porque vamos supor que seja uma mãe solteira que trabalha e mantém seus filhos com o seu trabalho. Sim. Sim. Aí ela morre antes de ter recolhido os dois anos para a previdência. Aí essas crianças vão ficar desamparadas? Amígua. Quer dizer, o Estado não vai dar nenhum tipo de proteção. O Estado protege do ponto de vista da assistência social, do ponto de vista da saúde. No caso da previdência social, rompe-se o vínculo e eles estão descobertos. Essa é um grande retrocesso social, que o nosso entendimento... Isso foi implantado agora com essas mudanças? Sim, agora. Fazer esse cotejo, então, com a forma anterior, como o doutor mesmo falou, foi um retrocesso. Ou seja, ficou muito pior, então? Podemos fazer esse tipo de julgamento? Ficou muito pior. Pelo sistema anterior, esses filhos teriam direito à pensão até que idade? Até 21 anos. Que é a idade que se presume que eles teriam condições. Os filhos normais, os filhos inválidos não têm idade, mas os filhos tidos como normais até 21 anos. E a esposa, ou a companheira, ou o companheiro receberia de uma maneira vitalícia até morrer. Inclusive, poderia acumular isso com uma eventual aposentadoria própria. Então, hoje, esse sistema também sofre uma sensível modificação. Por quê? Porque mesmo que a pessoa, o segurado, tenha a carência de 24 contribuições, se o seu companheiro tiver até 21 anos de idade, esse benefício de pensão por morte será de apenas 3 anos. Não mais vitalício. Limitado no tempo agora. Limitado no tempo. Aí surge uma tabela. Se possui de 22 a 27 anos de idade, 6 anos de benefício de pensão por morte, assim sucessivamente. E só será vitalícia se a pessoa tiver mais de 44 anos de idade. Então, se uma senhora ou um senhor com 44 anos de idade perder o seu companheiro e preencher o requisito de carência previdenciária, que são 24 contribuições, aí fará jus ao benefício previdenciário de uma maneira vitalícia até o seu falecimento. Falando um pouco de valores, doutor, existe um teto, existe um limite máximo, mesmo que o salário oferido em vida pelo contribuinte, aí no caso, superasse a 10 salários, ele vai receber essa mesma gama? Como é que funciona essa conta que todo mundo reclama? Então, essa conta estipulada em salários mínimos, ela já não existe mais. Nós não podemos vincular um indexador para benefício algum por salário mínimo. Isso já aconteceu no Brasil no passado. Mas, de mais de 20 anos para cá, não existe mais essa vinculação. O que há hoje é um teto previdenciário. E hoje o teto previdenciário está em R$ 4.663,00. Então, se uma pessoa, na iniciativa privada, não estamos falando aqui dos funcionários públicos, mas sim da iniciativa privada, recebe R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 30,00, essa pessoa, esse segurado obrigatório está limitado, os seus benefícios previdenciários estão limitados ao teto previdenciário, excetuando apenas a mulher no caso de salário maternidade. Porque, para a mulher, por exemplo, uma executiva que ganha R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 20,00, é um desestímulo para essa mulher a maternidade. Então, o que acontece? A legislação fala que o teto previdenciário, neste caso, para essa mãe, será o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa mãe, se ela recebe R$ 50,00, ela é uma executiva, alta executiva de uma multinacional, trabalha no Brasil, filiada ao regime geral INSS, ela receberá, pela Previdência Social, de salário maternidade, até o teto, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. Que é o teto do funcionalismo público também, né? Isso também. Estamos findando o nosso segundo bloco. Para o terceiro bloco, vamos falar desse cálculo previdenciário. Continue conosco, voltaremos dentro de instantes. A situação da pobreza, como que se estivou? O feminicídio, ele seria a razão. Ou existem outras espécies de agressão. O salário tem o parecimento. Anota aí. Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam. Tão novo e já trabalhando? Que gracinha. E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere. Eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva. Tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso. E todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso, na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas. Graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos. E lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria o resgatório. Ou existem outras espécies de agressão. O judiciário tem um parecido. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça. Uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a UNISA, Universidade de Santo Amaro. Hoje estamos abordando as modificações do sistema de pensão previdenciária. E conosco abordando o tema, doutor James Allen dos Santos Franco. A doutora Herta teria uma pergunta. Por trás, isso eu acho que é importante a gente colocar, as leis não surgem do nada. Elas surgem fundadas em princípios de justiça. Quer dizer, o legislador ele cria a lei pensando num princípio, por exemplo, salário mínimo. Quando a gente diz que ninguém pode trabalhar recebendo menos do que determinado valor, o que está se levando em consideração não é quanto vale aquele trabalho que está sendo feito, mas o que é necessário para a subsistência daquela pessoa. Então, independentemente do que ela fizer, o mínimo que ela vai ganhar aquele valor. Essa é uma categoria de justiça, a cada um segundo suas necessidades. Qual que é a categoria de justiça que está por trás dessa reforma? O que fundamenta, em termos de justiça, essa alteração que a gente está vendo na lei? Então, nós temos discutido bastante isso. Nós entendemos que essas modificações são ilegais. Por quê? Porque justamente fere todo esse mecanismo de justiça, todo esse avanço da sociedade. Nós entendemos que houve com essas novas regras um retrocesso social. Aquilo que nós pactuamos há 100 anos atrás, hoje nós estamos modificando. E modificando com que base de pensamento, de estrutura de pensamento? Por quê? Porque a máquina pública hoje está gastando mais do que ela arrecada. Então, alguém precisa pagar essa conta. E foram escolhidos, no caso, os trabalhadores, que é a base desse sistema, para pagar a conta. Então, essa é a nossa, não digo revolta, mas a nossa indignação. De onde que vêm os recursos para o pagamento desses benefícios? Como é que se soma para chegar no valor? Isso, em geral, vem do trabalho. O trabalho é a base que sustenta o nosso sistema social. Claro que pelo trabalho se contribui, contribui impostos, tributos, enfim. Em geral, o próprio trabalhador contribui com uma fatia do seu benefício. As empresas contribuem com uma outra fatia dessa necessidade previdenciária. E isso compõe um mix que vai dar base de sustentar o sistema. Esse sistema autorial, para que não quebre. E aí a gente faz a seguinte reflexão. Se a previdência social quebra, por que se estimula uma previdência privada? Então, por trás disso, a gente entende que há um grande sistema de pensamento que se dá muito lucro, esse sistema previdenciário, não para o Estado, porque o Estado não pode aferir lucro com tudo isso, mas os grandes fundos de pensões em regime aberto oferem muito lucro com esses sistemas de previdência privada. O doutor falou dessa forma de custeio, das fontes de custeio. Pelo que consta, então, o trabalhador não é a única fonte de custeio. Não, o trabalhador, por exemplo, contribui 11% do seu salário para a previdência social. Existem outras fontes de custeio. As empresas com 20%. Parece que, inclusive, uma parcela de prêmio de loteria também incide. Também incide. Doutor Gêmes, pelo que consta, então, o trabalhador não é a única fonte de custeio do sistema. Não. Pelo que o doutor falou, tem empresas, parece que consta, inclusive, prêmios de loteria, uma parcela de prêmios de loteria também são fontes de custeio. Com toda a fonte de custeio que tem, esse sistema é deficitário? Não. Dá prejuízo? O sistema hoje é superavitário. O que acontece é que, de uma maneira a maquiar a realidade, se pinça as contribuições dos empregados, dos trabalhadores. Essas contribuições, sim, não dão conta de sustentar todo o sistema. Mas, nós não vamos desejar sustentar todo o sistema com apenas 11% das contribuições dos salários dos trabalhadores. O sistema, ele não foi pensado para funcionar dessa maneira. Então, as empresas que oferem lucro com a sua mais-valia, com toda a sua produção, também contribuem para isso. Por exemplo, as empresas que sofrem mais acidentes de trabalho, elas são taxadas de uma maneira majorada. Elas pagam mais por isso. Inclusive, há uma outra anomalia ocorrendo, que nós entendemos, ocorrendo no Brasil, é que alguns procuradores do INSS já estão ingressando com ações na justiça contra empresas por conta dos acidentes de trabalho. Ou seja, a empresa paga um seguro, um seguro previdenciário, e ainda vai depender das decisões dos nossos tribunais, mas correm o risco de pagar duplamente por esses acidentes de trabalho. E do que tange, que muitos reclamam também, do tal fator previdenciário? O que seria o fator previdenciário e como que se aplica? Então, o fator previdenciário nada mais é do que uma expectativa de sobrevida do segurado. Então, uma pessoa, no caso, que vai se aposentar com 50 anos, entende-se pelo IBGE, estatisticamente, que essa pessoa poderá viver até os 67 anos de idade. Então, como essa pessoa se aposenta com 50 anos e vai viver até 67 anos de idade, ela vai receber muito da previdência social. Esse fator previdenciário vem achatar o seu benefício. Em suma, o fator previdenciário é um mecanismo de achatamento do benefício. Tem dois achatamentos, então, um pelo teto e outro pelo fator previdenciário. Sim, sim. A questão do teto não seria um achatamento porque ele não contribui além do teto. Então, ele contribui até o teto. Tá, mas o fator previdenciário vai reduzindo conforme a pessoa vai envelhecendo ou não? Por exemplo, ela aposentou com 50 anos. Tem esse achatamento, vai receber 40% a menos, vamos supor. Não sei se é esse fator. Não, ele recebe um percentual menor, achata o valor do benefício. E daí, conforme ele vai ficando mais idoso, vai aumentando o valor do benefício? Não, o valor do benefício aumenta por índices gerais. Ou seja, o fato do risco diminuir não faz a menor relevância, então, para aumentar o valor do benefício. Isso é uma maneira de estimular que a pessoa aposente mais tarde. Mas, consequentemente, para o INSS ou para o IBGE, ela vai morrer logo. Então, vai receber menos benefício previdenciário. Pois é. Estamos encerrando o nosso programa Diálogos e Justiça de hoje. Queria agradecer muito a presença da doutora Herta Padilha de Oliveira, vice-presidente do IPAM, que com muita gentileza compôs aqui a nossa banca. Eu que agradeço, professora. É um prazer estar aqui novamente. Doutor James Allen, do Santos Franco, uma entrevista bastante esclarecedora. Agradecemos bastante também a sua presença. Claro. E pode ter certeza que, em matéria previdenciária, o senhor trouxe muita lucidez aos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua presença. De nada. E, para mim, é um prazer. Estamos às ordens. A você, telespectador. Fica aqui o nosso muito obrigado, o nosso abraço. Continue com a nossa programação e até o próximo Diálogos e Justiça. A situação da pobreza, como que se estima. O feminicídio, ele seria o mesmo assim. Ou existem outras espécies de agressão. O senador tem um parecido. O feminicídio, ele seria o mesmo assim. O feminicídio, ele seria o mesmo assim. O feminicídio, ele seria o mesmo assim. O feminicídio, ele seria o mesmo assim.